Beleza, esses dias você deu uma entrevista falando que o Brasil não voltará à normalidade democrática se a mídia não se consertar. Eu queria que você explicasse o que você quer dizer com isso, né, a mídia se consertar, e qual vai ser a postura, na sua opinião, da grande mídia ano que vem, nas eleições? Se vai apoiar algum candidato, ou se vai ficar mais isenta, enfim, qual vai ser a voltar à normalidade significa voltar a uma realidade anterior à existência do GGN, do 247, de todos os veículos da mídia independente, que surgiram por necessidade de ampliação de espaço de divergência, de espaço de pluralidade e tal. A mídia independente da qual fazemos parte aqui, todas nós, ela já surge por conta de uma deformação da imprensa tradicional, né, a partir da posse do Lula, né. Se a gente tomar como 85, o ano em que Tancredo foi eleito, primeiro presidente civil, de 85 até 2003, o comportamento da mídia tradicional era muito semelhante à imprensa liberal, aos jornais liberais do mundo, né, tinham suas preferências, tinham seus compromissos econômicos, suas ideias, etc., mas havia pluralidade nas redações, né, havia espaço para o contraditório, mas estava dentro de um padrão, assim, de observância de mandamentos muito importantes do jornalismo, como ouvir outro lado, o rigor na apuração dos fatos, compromisso com a verdade, deu o desmentido quando erra, porque todo veículo pode errar, isso tudo foi saindo de cena, porque a partir da posse do Lula, né, eu acho que há uma transfiguração em partido de oposição, né, a mídia toda vira um grande partido de oposição ao Lula, especialmente a partir disso, 2004, quando aquele caso Valdomiro, né, o primeiro escândalo de corrupção do governo Lula, aí tem uma festa na imprensa, vamos pegar o Zé Dirceu, né, que o cara era assessor do Zé Dirceu, 2005, mensalão, depois a reeleição do Lula, houve uma campanha terrível, a mídia se engajou de forma muito explícita contra a reeleição do Lula e a favor do Alckmin, que foi para o segundo turno, né, vocês são todas muito jovens, isso tem muito tempo, olha, na véspera da eleição, dessa eleição de 2006, em que o Lula disputava o segundo mandato, caiu um avião, né, caiu um avião com 156 pessoas, o avião da Gol, e essa notícia ficou em absoluto segundo plano, porque o importante para a mídia naquele momento era noticiar que uns aloprados do PT, como disse, chamou o Lula, foram presos nesse hotel aí de frente ao aeroporto de Congonhas, com mais de um milhão de reais para comprar um dossiê contra os tucanos, lambança, né, e esta lambança foi explorada, assim, a televisão brasileira passou o dia da véspera da eleição mostrando uma imagem, uma pilha de dinheiro dos petistas que queriam comprar um dossiê, papapá, 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 e tudo que o Lula, todas as pesquisas diziam que o Lula ia ganhar em primeiro turno, e ele não ganhou, porque essa ofensiva midiática da véspera da eleição surtiu efeito. Aí depois veio Petrolão, Lava Jato, Sérgio Moro, campanha contra a política em geral, o antipedismo se tornou uma bandeira da mídia, e com o engajamento voluntário de muitos jornalistas, né, não era mais servidão obrigatória, teve uma servidão voluntária aí nesse negócio de engajar-se contra uma força política. Não pode a mídia eleger como seu inimigo um partido político legítimo, ou um político, né, que está dentro do jogo democrático. Então, voltar ao normal é isso, né, voltar a valorizar a apuração, não ter um inimigo a combater, né, porque se a empresa tem um inimigo a combater, aí é o seguinte, olha, não vamos apurar bem essa matéria, não, senão ela vai cair, e essa matéria é boa porque é contra o nosso inimigo, né, aí não pode, não dá certo, isso não ajuda a democracia, isso vai dando no que deu, então voltar ao normal seria isso, a imprensa se comportar como uma mídia democrática que pode declarar seu voto, deveria declarar seu voto, como fazem os jornais de outros países, mas separar o que é que é informação do que é a opinião do seu veículo e garantir um mínimo de equilíbrio na cobertura de uma eleição. Agora você perguntou também como eu acho que ela vai se comportar. depois da derrocada da Lava Jato, derrocada do Sérgio Moro e tudo isso que se passou, a própria, a própria, o próprio conflito entre a mídia e o Bolsonaro, a impressão de que nessa eleição ia haver uma correção de rumo, que a gente ia ter o conjunto da mídia voltando aos mandamentos, né, mais sagrados do jornalismo. Mas eu estou achando que não, né, porque a gente está vendo nos últimos meses aí, algumas, na medida em que o Lula está se afirmando como candidato favorito, a gente está vendo, né, de volta e meia, aquele, o retorno daquelas condutas. Por exemplo, o boicote, a viagem do Lula pela Europa, né, só depois que os veículos independentes e a própria mídia europeia deram muito destaque é que a grande mídia brasileira começou a mostrar, né, a viagem do Lula pela Europa. Então a gente fica vendo coisas assim que não animam a pensar numa, né, num retorno ao que eu chamaria de normalidade da mídia.